Como que o racismo se estrutura no Brasil dentro do arcabouço legal, ou seja, leis foram criadas e algumas pessoas até acreditam que é porque o Brasil não foi como nos Estados Unidos, que tivemos ali um sistema racializado muito explícito, ou como aquelas leis Jim Crow na década de 50, 60. Como no Brasil nós não tivemos essas leis, muito declaradamente, muito abertas, muitos acreditam que não há, então, como se pensar em um racismo estrutural, assim como o Brasil não foi como na África do Sul, em que nós tivemos ali o Apartheid. Então, vamos entender essa estrutura a partir da linha do tempo, das leis que estruturaram o processo do racismo no Brasil, que já se arrasta, na verdade, desde a escravidão, como vimos um pouco na aula anterior. Então, vamos trabalhar com a linha do tempo hoje. Vejamos aqui, estamos no século XIX, 1837. A primeira lei de educação, negros não podem ir à escola. Essa é a lei número 1, de 14 de janeiro de 1837. Por esta lei, os negros estão proibidos de estudar. Então, vamos entender essa estrutura, vamos entender esse edifício, como que ele foi construído. Porque, veja, se a gente tem dentro, dentro de um período da história, a impossibilidade de pessoas estudarem, e a gente sabe que a educação tem um potencial muito grande de mudar realidades, então a gente começa a pensar que qual será o destino dessas pessoas que foram proibidas de estudar, ou seja, quais serão as consequências dessa proibição. E aí é pensar estruturalmente. Então, a lei de 1837, a primeira lei da educação, proíbe os negros de irem à escola, de estudarem. Em 1850, nós temos a lei de terras. Negros não podem ser proprietários. E essa lei é muito importante para que a gente entenda. Veja. Por essa lei, mesmo que um senhor de escravo quisesse doar um pedaço de terra para um ex-escravizado, para alguém alforreado, ele não podia. Porque a vigência dessa lei proibia de uma pessoa escravizada ou ex-escravizada, de um negro, possuir terras. Em 1850, nós vamos ter duas leis. Duas leis. Nós vamos ter a lei de terras e nós vamos ter a lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz é a lei de 1850, que previa o fim do tráfico negreiro. Esse fim do tráfico negreiro, que já vinha sendo uma exigência internacional. A Inglaterra já tensionava bastante contra a escravidão e exigia que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro finalizasse com o processo de escravidão. Isso porque já havia ocorrido a Revolução Industrial e a Inglaterra precisava de mercados consumidores e mão de obra assalariada consome, enquanto que mão de obra escravizada não consome. Isso é uma das interpretações possíveis para que a gente compreenda essa pressão internacional. Aí aqui no Brasil nós vamos ter, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que põe fim, finaliza o tráfico negreiro. Ainda não é o fim da escravidão, porque o tráfico foi proibido, mas havia ali todo um comércio ilegal de escravizados. Porque até então era permitido, agora já não mais é. Mas a escravidão permanece ainda e a quantidade de escravizados que entram no Brasil é absurdamente maior durante esse período. Cresce bastante o envio de escravizados para cá. Bom, vamos continuar entendendo essa estrutura. Em 1871, nós temos a lei do ventre livre. Essa lei é a lei que determina que, a partir daquela data, filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir dali, ficariam livres. Bom, ficariam livres entre aspas, porque nascia-se, porém ficava-se sobre a tutela do seu senhor até completar a maioridade ou até ser alforreado, coisa que era muito rara. Vamos continuar com a nossa linha do tempo para compreendermos a formação dessa estrutura. Em 1885, nós vamos ter a lei do sexagenário. Só para recapitular, em 1871, lei do ventre livre, em 1885, lei do sexagenário. A lei do sexagenário determinava que a liberdade seria concedida a pessoas escravizadas com 60 anos. Há um problema aqui, é que a expectativa de vida de uma pessoa escravizada era de aproximadamente, no máximo, 40 anos. Morria-se muito jovem, muito cedo, devido aos maus tratos, às más condições de alimentação e o serviço, que era bastante pesado. As pessoas eram escravizadas. Então, veja, aqui nós temos a continuação dessa linha do tempo que nos aponta para o ano de 1888. Em 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil de uma forma definitiva. E então, o Brasil, em 1888, é um país livre, um país que aboliu a sua escravidão. Bom, aí a gente vai continuar aqui com a nossa estrutura. Entendendo essa estrutura, a escravidão foi abolida e nós vamos ter ali o ano de 1889, quando nós teremos a Proclamação da República, que vimos um pouco disso na aula anterior. O que estamos fazendo nessa aula é o aprofundamento das discussões da aula 1 sobre racismo estrutural, em que trabalhamos aqui no curso. Então, vamos lá. Em 1889, o Brasil agora é uma república e a modernização do país passa por um processo de industrialização, por um processo de modernização das suas instituições e agora nós temos também uma quantidade muito grande de pessoas negras, de ex-escravizados. Até aí, a gente vai segurar essa informação um pouco para continuarmos nas próximas reflexões aqui dentro do curso. Por hora, ficamos por aqui nesse ponto. Eu queria fazer uma pequena digressão e abrir uma reflexão para que a gente pense o racismo estrutural da seguinte maneira. Considerando que todas essas leis, elas foram criadas já apontando para aquilo que viria a acontecer no finalzinho do século XIX, mais especificamente em 1889, com a proclamação da república. O Brasil se tornaria uma república e já não mais se toleraria a escravidão. Mas veja, agora que o Brasil se torna uma república, agora que já não há mais escravidão, porque ela é abolida com a Lei Áurea. Nós temos uma grande quantidade de pessoas negras, mas as próprias leis anteriores já os proibia de ir à escola, já os proibia de serem proprietários de terra e essas leis vão perdurar mesmo no início da república. Então, o que nós vamos ter é toda uma estrutura que desfavorece a população negra desse país, deixando-as marginalizadas. Sem educação, sem moradia, sem propriedade, sem emprego. Então, veja, essas pessoas estariam no limbo, estariam fora do sistema produtivo. Ao passo que, no início da república, o país abre as portas para a imigração europeia, dando a estes plenas condições de se estabelecerem no país, porque vieram como colonos, tiveram o direito à educação, a educar os seus filhos, inclusive a praticar a sua própria religião e a sua cultura de um modo geral. Então, é assim que a gente entende o racismo estrutural. E esse entendimento é o que chamamos de letramento racial. O letramento racial nos dá a condição de fazermos a leitura conjuntural do racismo. Não se esqueça que o letramento racial passa pela compreensão de toda essa engrenagem, de toda essa estrutura, para que criemos ali as condições de nos posicionarmos em relação ao racismo. Então, o que é o letramento racial? É um conjunto de ferramentas, é um conjunto de métodos que nos faz perceber e nos dá condições de identificar o racismo nas suas multifacetadas formas. Perceber e se posicionar em relação ao racismo, assumindo aí uma postura antirracista. Nos veremos na próxima aula, espero que você esteja gostando, esteja acompanhando aqui. Se você ficou conosco até aqui, comenta sobre essa aula, é sempre interessante, para que a gente possa estar incrementando mais, trazendo uma didática mais interessante. É o feedback, né? A gente sempre precisa desse feedback para que a gente consiga melhorar o trabalho que vem sendo feito com muito carinho, com muito cuidado para você. Vejo você no nosso próximo encontro aqui no nosso curso de letramento racial. Até a próxima!